Atenção Puxa. 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 É. Um e dois, puxa. Um e dois, puxa. Paz, perta, esmaga. Vamos ter de vagueninho, tá bem? Aperta a bola blandeste. Aperta. Aperta. Cotoveu bem pra o centro de troro. Paz, três, dois, quatro, quatro, três, dois, e um. quem quiser colo lá em cima 3 e 5 4 3 2 1 desce 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 mais uma puxa bronxas vamos avançar isso puxa bora puxa muito vagarinho muito vagarinho patrícia lado ponta no chão e barril 3 1 volta sobe sobe isso a nossa barrilha é uma esponja aperte bem isso sobe de vela tá bom 8 lado lado volta a tirar o 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